Salve meus queridos, tudo tranquilo? Aqui é o Broken Coda e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como é que funciona a corrupção no jogo, tá? Primeiramente, corrupção é um negócio bem complicado de você querer utilizar se você não tem a vontade de perder seu item, tá? Por que? Corrupção, ela vai mudar o item exatamente como o Orb of Corruption fala, o Val Orb corrupta um item modificando ele unpredictable, ou seja, ele não sabe necessariamente o que vai acontecer. E quais são os outcomes de uma corrupção? Primeiramente, em itens normalmente você pode ganhar um implícito no item, você pode ganhar o White Socket, o item pode não acontecer nada, pode ficar o item exatamente como ele está, Ou seja, eu usaria o Val Orb aqui e ele ficaria igualzinho, você pode brincar o item, tá? Então você pode transformar essa Bad of the Beast, ela pode se transformar no item raro, qualquer, entendeu? Que ela continua com a mesma coisa. E, em especial, você também pode ter a mesma coisa nas gemas, só que nas gemas é, você pode ganhar um level da gema ou diminuir um level da gema, você pode ganhar qualidade ou perder qualidade, pode não acontecer nada e pode transformar na versão Val da gema, tá? Então, nas gemas é essa a ideia. E no restante, por exemplo, você pode se transformar num mapa. Eu posso simplesmente pegar mapas aqui e dar Val Orb nele. O que é que eu posso fazer? Nos mapas, normalmente, eu posso pegar que o mapa, ele ou fique não identificado, por exemplo, eu vou aqui tacar 4 Teasel, Alchemy e vou tacar Val Orb em cada um deles. Eles podem se transformarem, ficarem iguais, né? Sempre isso é uma das possíveis coisas da corrupção. Os mapas podem ficar iguais. Eles podem se transformar num mapa de um tiro a mais, né? Então isso aqui é um mapa T15, ele pode se transformar num T16. Um mapa T15, ele pode se transformar no Val Temple, que é este mapa aqui, tá? Que ele é bem difícil, então ele só pode ser adquirido ou através de cartas ou através de corrupção, beleza? E ele pode ficar não identificado, corrupto não identificado. Corrupto não identificado, ele vai continuar com os mesmos modificadores, ou seja, se eu corruptar esse mapa agora e ele ficar não identificado, ele vai ficar exatamente com os modificadores iguais e não identificado. E o que é que o não identificado faz? Você ganha 20% de item quantity. Então é um negócio legal nos mapas em si. E também ele pode se transformar num mapa com 8 modificadores, tá? Então, vou tocar o Orbs aqui agora neles, ó. Tá aqui nos 3, um ficou não identificado, o outro ficou igual e o outro ganhou 8 modificadores, tá vendo? Ele ganhou 4 prefixos e 4 sufixos. Lembrando que normalmente você só pode ter 3 prefixos e 3 sufixos, entendeu? Então, essa é uma das ideias. E nenhum deles se transformou em Val Temple, tá? Então, essa é uma das ideias dos mapas. E dos itens? O que é que tem além disso especial? Você tem duas coisas, que uma é o Locks of Corruption e o outro é o Dorianes Institute. Os dois, você consegue acesso a eles na Alva, tá? Você consegue um Locks of Corruption se você tem um Tier 3 do Corruption Chamber e você consegue um Dorianes Institute se você tem um Tier 3 do GenCutters Workshop. O que é que isso faz? Isso é o que a gente chama de Double Corrupt. Eu consigo corruptar o item duas vezes. Pô, mas como é que isso é possível? É uma mecânica em especial que quando você utiliza o item lá, pode acontecer a seguinte coisa. Nunca um item, se você utilizar um Val Orb no item normalmente, não tem como ele desaparecer, tá? Se eu usar o Val Orb aqui, não tem como desaparecer esses itens, tá? Eles podem brincar, eles podem se transformar em um item raro, né? Se for um item único e tal. Mas ele não desaparece. No Double Corrupt, o seu item literalmente desaparece. Ele dá puff, ele some. E além disso, você pode ganhar dois implícitos no item e transformar o item completamente em White. Então, uma das formas de corrupção é transformar o item em White. E como é que funciona o Double Corrupt? Literalmente, você vai corruptar o item duas vezes. Tipo, a primeira corrupção corrupta o item. A segunda corrupta de novo. Só que essa regra especial deixa o item com dois implícitos. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Isso aqui foi o que eu consegui bem no início da liga. Eu fiquei bem feliz. Que era o peitoral que eu queria pegar mais level de gema. Então, aqui ele vai dar um Double Corrupt, ó. Ele vai utilizar o Nuval. Ele vai utilizar o Orbzinho, que vem daqui, ó. Ele vai, clica nesse Orb e ele consegue selecionar um item pra utilizar. Ele pode utilizar isso em Juas, em diversas coisas. Aí ele vai usar no peitoral. Aí o peitoral vai ganhar mais dois de Socket de Trap Online. E mais um de Socket de Gems. O que é uma coisa muito, muito boa já. Eu já fiquei muito satisfeito com isso aqui, entendeu? E eu gastei uns cinco ou dez Double Corrupt. Só que eu tive sorte, entendeu? Corrupção é um negócio muito difícil de você conseguir acertar em algo muito específico. Beleza? E como é que funciona o Dorianes Institute? Ele também vai corruptar uma gema duas vezes. Essa é a única forma de você conseguir uma gema 21-23. Beleza? Você consegue, dando o Val Orb numa gema, deixar ela level 21 com 20 de qualidade. Deixar ela level 20 com 23 de qualidade. Mais 21-23 somente através do Double Corrupt de gema. Tá? Então, eu vou fazer aqui uns testes pra vocês entenderem o que é o Double Corrupt em si. Vou dar Val em todos esses itens e vocês conseguem ver o que é que vai ser modificado. Tipo, essa Belly, não aconteceu nada. Essa aqui, nada também. Essa aqui, nada também. Essa aqui, nada também. Essa aqui ganhou um implícito, ó. 3% de Additional Physical Damage Reduction, While Stationary. Então, nenhum dos itens foi perdido. Ainda dá pra ser utilizado. Aí, vamos na luva. A luva foi modificada. Se ela não tivesse sido modificada, ela teria ficado branca. Entendeu? Aqui. Não foi modificada. Não, ganhou um implícito, ó. Eu ganhei em Feeble on Hit. Então, eu ganhei uma Curse on Hit na luva. Aí, eu vou nessa outra luva. Despera on Hit. Nessa aqui. Foi modificado. Então, se essas duas eu tivesse craftado, eu poderia, de alguma forma, ter me beneficiado por causa dos corrupções. Essa aqui. Também. Ah, uma Curse também. Nenhum dos itens ficou influenciado. Incrivelmente. Vou jogar aqui os itens e vou pegar mais outros aqui. Agora temos... Cadê? Ué. Agora temos as armas e as gemas e as duels. Primeiramente, a duel... Uma das melhores corrupções que você pode pegar numa duel são duas. 1% de redução de mana reserved. E o segundo... Corrupted blood cannot be inflicted on you, tá? Todas essas corrupções vai estar bem aqui. Então, você pode dar uma olhada pra ter a noção das corrupções que são... Pô, isso aqui é interessante. Posso utilizar em tal coisa e tal. Beleza? Todos os itens do jogo são corruptáveis, com exceção nos flashes, tá? Os flashes, eles não podem ser corruptos. Então, vou jogar aqui nas duels, ó. Nada, 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 nada. Nenhuma ganhou um implícito. Vamos ver aqui nas gemas. Essa aqui vai perder um level, ó. Foi pro level 19. Essa aqui, level 19. Essa aqui, igual. Ficou igual. Essa aqui, level 19. Essa aqui, ficou igual. Então, nenhuma foi modificada. E agora nas armas. Essa aqui ganhou um white socket, ó. Ela ganhou um white socket. Essa aqui ganhou um implícito. 6 a 12 de physical damage. Esse implícito é bem legal pra uma arma. Implícito de aumento de dano físico é bem interessante. Essa. Na white socket também. Essa aqui. White socket. E essa aqui. Essa aqui ficou rara. Finalmente alguma ficou rara. Porque é a primeira vez que, tipo, deu tanta corrupção e nenhum dos itens se transformou em raro. Um item único, né? Então, corrupção é um negócio que você tem que ter a noção do que que você vai fazer. Ou o que que você está procurando pra utilizar. Não recomendo você corruptar nenhum item, a não ser que você saiba realmente disso, tá? E, por exemplo, mapas. Geralmente você corrupta. Principalmente quando você chega, né? Nos mapas vermelhos pra completá-los. Beleza? E além disso, é importante ressaltar que itens corruptos você pode modificá-los, beleza? Como é que você pode modificá-los? Se você simplesmente pega o item corrupto e vem aqui no seu crafting bench. Quando o item corrupto, ele está corrupto, você não pode utilizar itens de câncer diretamente nele. Ou se for um item raro, eu não posso craftá-lo de nenhuma forma. Eu não posso mudar o crafting, não posso usar divine orb, não posso fazer nada desse tipo. Porém, você pode mudar os sockets, você pode linkar os sockets e você pode mudar as cores. Então, eu posso simplesmente colocar aqui e colocar que eu quero que o item tenha 3 sockets. E o que é que isso vai ter de diferente? Eu vou ter que gastar a currency ainda normal e val orb. Então, se você vai, por exemplo, querer colocar o item 6 sockets, 350 val orb. 6 link, 1500 fusing mais 1500 val orb. Entendeu? Então, eu vou deixar 4 sockets. Aí eu conseguiria colocar agora ele 4 linked. E se eu fosse mais acima, eu ainda ia ter que gastar val orb. Então, também você pode mudar as cores dos sockets. Isso não tem problema. Você consegue modificar as cores dos sockets de forma bem tranquila. Mas, se você vai deixar o item 6 link, você vai gastar 1500 fusing mais 1500 val orb. Tá legal? Mas é importante saber que você pode mudar tanto os sockets, links e cores. Beleza? Então, é isso pela corrupção. Espero que vocês tenham gostado, meus queridos. No próximo vídeo eu irei falar sobre algumas mecânicas das ligas passadas. Tá legal? E é isso. Até a próxima e muito obrigado. Tchau, tchau. E aí, tchau.